Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso de PEI sem o uso de fórmulas? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Matemática para a prova de PEI. Como aprender sem fórmulas. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. MPP. Olha aí, pessoal. Olha que bacana. Gostaria de agradecer aos excelentes professores. Fiz 82 pontos em PEF. Obrigada pela dedicação e carinho com os alunos. Professores como vocês nos inspiram. Cintia Luiz Ferreira Casemiro. Cintia, muito obrigado pelo seu depoimento. Simples e objetivo. Olha aí, pessoal. Mais um caso de sucesso. E eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Eu tenho certeza disso. Se você seguir o método MPP, ter uma rotina de estudos, foco, dedicação, o resultado com certeza virá, pessoal. Tenho certeza disso que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. E no final, a gente sempre toca uma ideia. O aluno pergunta. Pô, Marcão, já tem um curso para PEI? Como é que está? Já temos o curso para PEI? Já está à venda lá no nosso site. E no final, a gente troca uma ideia. Eu te dou aí as coordenadas. Infelizmente, o aluno não entende isso. Que a antecipação aos estudos faz toda a diferença. Só que ele espera. Infelizmente, a maioria espera sair o edital. Aí é aquela correria. É, pelo amor de Deus, é tremedeira na mão. Só que aí não adianta, pessoal. Então, a antecipação não vai fazer toda a diferença na sua preparação para esse próximo concurso de PEI. Legal? O passado não tem como mudar. Já foi. Ah, Marcão, fiquei reprovado em PAEI, fiquei reprovado em PEF, estou chateado. Engole o choro e vamos juntos. Acabou. Esquece isso. Passado. Agora é o futuro. Legal? Beleza? Então, está aí. Recadinho dado. Deixa eu sair daqui. Caneta e papel na mão. E vamos dar início à nossa aula. Antes, tem aqui as nossas redes sociais. Essa é do Renato. Está aqui a minha rede social. Vai lá no meu Instagram. Troca o like e siga de volta. E agora, é de verdade. Bola rolando aí. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Está tudo lindo? Simbora. Primeira questãozinha aí. Para a gente arrebentar. Acho que dá para eu ficar aqui no cantinho. Então, vamos lá. Diariamente, nos deparamos com objetos que têm a forma de um cilindro reto. Admita que a área da base e a altura de um desses objetos sejam respectivamente 10,36 cm² e 20,4 cm. Ele quer saber o volume do cilindro em cm³. Então, pessoal, essa questãozinha aqui, a gente vai ter que até lembrar da forma, tá? Só que eu coloquei ela porque eu achei ela muito fácil. E muitos alunos erraram essa questão na prova, tá? Qual é a fórmula do volume? Ele já te dá praticamente as informações ali. Você não tem que fazer cálculo algum. Você tem que lembrar do seguinte. que o volume é igual à área da base vezes a altura. Eu só coloquei essa questão porque muitos alunos erraram de bobeira. Porque a questão é muito fácil. Ele já te dá tudo. Volume é a área da base vezes a altura. Não é isso? Ó, volume do cilindro reto. Aqui, ó. É um cilindro reto. Qual é o volume de um cilindro reto? É a área da base vezes a altura. Aí é só você anotar. A gente dá, ó. A área da base. 10,36. Vezes a altura. 20,4. É só você montar ali. Colocar os valores no lugar da área da base e da altura. Acabou. Tá aqui, ó. Ele nem pediu pra você fazer o cálculo. Só você ter o conhecimento ali, né, do volume do cilindro, que é a área da base e altura, vezes a altura, e substituir. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D de dado. Então, pra mim, essa questão, ela foi muito tranquila. Legal? Passamos para a próxima questão. Essa questãozinha aqui é bacana. Olha lá. Olha que questão legal. Um grupo de amigos, a fim de se comunicar em sigilo, utiliza cinco símbolos para criar uma linguagem de código. Olha a palavra-chave aqui, ó. Na qual, cada palavra contém de dois a quatro desses símbolos. O número de palavras possíveis na linguagem desses amigos, então, pessoal, é um probleminha de princípio multiplicativo, né? De princípio da contagem, né? Número de maneiras, número de resultados, e tem aqui também, ó, a ideia de código, a ideia de senha. Então, isso é um probleminha de princípio multiplicativo. E qual é a ideia do princípio multiplicativo, pessoal? É a gente trabalhar com as possibilidades. Só que aqui tem uma interpretação, ó, de dois a quatro, né? Dois e quatro. É de dois a quatro. Então, esse código, ele pode ter dois símbolos, ele pode ter dois símbolos, ou três símbolos, ou ele pode ter o quê? Quatro. Né? De dois a quatro. Então, essa seria a situação. Temos aqui três casos. Ele pode ter dois, ou três, ou quatro, porque é de dois a quatro. Aí, vamos lá. Quantos símbolos existem para criar a linguagem? Cinco. Então, vamos lá. Primeiro caso, né? Contendo dois símbolos. Para a primeira posição, eu teria cinco possibilidades. Para a segunda, Marcão, teria quatro. Dá um tapa na tua mão. Teria cinco. Porque ele não falou em nenhum momento que tem que ser diferente. Se ele não falou que tem que ser diferente, pode repetir. Olha o inimigo agindo aí na tua vida. Multiplicando aqui, cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Segundo caso, né? Três símbolos. Para a primeira posição, eu teria cinco. Para a segunda posição, eu teria quatro. Dá um tapa na tua mão. O inimigo agindo de novo. Ele não falou que tem que ser diferente. Se não falar nada, repete. Tá? Se não falar nada, se a questão não falar que tem que ser diferente, você repete. Tá? Isso vai acontecer novamente. Então, se não falar nada, repete. Legal? Combinado? Então, tranquilão na nave, ó. Cinco para a primeira, cinco para a segunda e cinco para a terceira. Multiplicando. Isso aí vai dar cento e vinte e cinco. E o último caso, que seria com quatro símbolos. Como ele não falou nada, que tem que ser diferente. Cinco para a primeira, cinco para a segunda, cinco para a terceira e cinco para a quarta. Multiplicando. Isso aí vai dar seiscentos e vinte e cinco. Somando esses caras, isso aí vai dar cinco aqui, né? Quinze com um. Dois com um, três. Três com dois, cinco. Cinco com dois, sete. E seis mais um, sete. Vai dar setecentos e setenta e cinco códigos. Gabarito de tracer de churrascão da aprovação. Gostaram dessa questão? Bem tranquila, né? Não utilizamos aqui as fórmulas do arranjo, nada disso. Utilizamos apenas o princípio multiplicativo. Onde multiplicamos o quê? As possibilidades. Lembrando, se a questão não falar nada, que tem que ser diferente, você repete as possibilidades. Cinco para o primeiro, cinco para o segundo, cinco para o terceiro e assim sucessivamente. Legal? Simbora para a nossa próxima questãozinha. Está tudo lindo? Vocês estão gostando aí da nossa aula? Vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. Deixa eu sair daqui, que agora vai cortar aqui a questão. Esse tipo de questão sempre cai nos concursos da Prefeitura do Rio. Principalmente na parte da educação, na área da educação, né? Provinha de professor. A figura abaixo é formada por seis retângulos congruentes e dois hexágonos congruentes. A planificação de um sólido geométrico. Então, a figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Esse sólido é classificado. Pessoal, vamos lá. Qual é o bisu aqui? Se nós fecharmos essa figura, teremos aqui duas bases, né? Iguais e paralelas e as faces laterais, não é isso? Teremos aqui as faces laterais. Bases paralelas e faces laterais. Então, se a gente fechar essa figura, teremos aqui duas bases paralelas e seis faces laterais. Pessoal, bases paralelas, duas bases iguais paralelas e seis faces laterais retangulares, isso é característica de um prisma, tá? Quando ele fala aqui, ó, seis faces retangulares, são as faces laterais. Então, faces laterais retangulares, isso é característica de um prisma, tá legal? E olhando aqui a resposta, as opções, eu já posso cancelar a letra C e a letra D. E quem vai dar o nomezinho de batismo do prisma? É a base. Tá aqui, ó. É só contar aqui quantos lados tem a base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis lados caracterizam o quê? Um hexágono. Hexágono. Então, é um prisma hexagonal. Cabarito, letra A, D, aprovado no concurso de PEF. Então, pessoal, vamos lá. É bem simples. Deixa eu até voltar pra cá. Tá? Isso é uma questão teórica. Então, o que que vai... Qual é a diferença entre um prisma e uma pirâmide? Primeira coisa. As faces laterais de um prisma são retangulares. E as faces laterais de uma pirâmide são triangulares. Então, daí você já elimina. Não tem como ser uma pirâmide. Legal? E outro detalhe. No prisma, temos duas bases. A superior é igual à inferior. Como tá ali, temos duas bases. E na pirâmide, temos uma base só. Então, de cara, a gente já mata que esse sólido planificado não é uma pirâmide. Por quê? A pirâmide tem apenas uma base e as faces laterais são triangulares. Então, não tem como ser uma pirâmide. Então, aí sobrou o quê pra gente? O prisma. Agora, é um prisma hexagonal ou octogonal? Aí eu vou olhar pra base. Quantos lados tem a base? Seis. Se tem seis lados, é um hexagonal. Então, é um prisma hexagonal. Legal? Beleza? Então, simbora aí pra próxima questão. Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha tá aí, ó. É de regra D3. Vamos lá. Olha a questãozinha aí, ó. Para encher três quintos de uma caixa d'água, uma torneira levou seis horas. Nessas mesmas condições, o tempo que essa torneira levará para completar o volume dessa caixa é igual. Então, vamos lá. Probleminha de regra de três, né? Vamos lá. Três quintos. Ele leva seis horas. Agora, se ele encheu três quintos, o que que falta para completar dois quintos? Quem não sabe, isso é só diminuir. Pega o de baixo e diminui o de cima. Cinco menos três, dois. Quer saber o que falta? Diminui. Pega o de baixo e diminui o de cima. Então, pessoal, quanto falta para completar aí a caixa d'água? Falta. Tá faltando aí dois quintos. E, consequentemente, vai levar x horas. Uma coisa é certa aqui, pessoal. Se eu tenho menos quantidade, com certeza eu vou levar menos tempo. Então, aqui é uma regrinha de três direta, não é isso? Aí eu vou multiplicar. Vai ficar três x sobre cinco é igual a dois quintos de seis. Eu estou multiplicando. Cruzou, multiplicou. Só que aqui eu posso simplificar. Cortar o cinco com cinco. Aí ficou fácil. Por quê? Vamos lá. Três x é igual a doze. x vai ser igual a doze. Dividido por três. x vai ser igual a quatro. Então, ele levou quatro horas para completar o volume da caixa d'água. Gabarito letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Marca, eu não acredito. Chegamos aí ao fim de mais um aulão para a PEI. Não vamos abandoná-los. Estamos juntos nessa caminhada até o fim. Se você ficou reprovado aí nos concursos anteriores. virada, né? De jogo, virada aí. Vamos virar. Esquece isso, né? Por quê? O passado não tem como mudar. Já aconteceu. Encole o choro, enxuga as lágrimas e vamos lá. Diz que, ah, mas fulano não estudou, passou. Aí começa aquele blá, 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 blá. O ser humano é assim, né? Quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, tem três voltados para a gente. Então, o erro é nosso, de ninguém. Se a gente não passou, foi por algum erro nosso. A ideia aqui é entender onde erramos, ter humildade, pô, não estudei dessa forma correta, não, pô, não fiz o que o professor falou, pô, saí, enfim. Tem aquela questão dos filhos, né? Do marido, enfim. Você chega em casa cansada, enfim. Mas isso aconteceu com várias pessoas, entendeu? Você tem que conversar, tem que chegar nessa questão do filho, explicar para o esposo, né? Seu marido, que isso aí vai mudar a qualidade de vida da família, vai ter uma estabilidade. E o sofrimento, pessoal, ele não é eterno. O sofrimento, ele é passageiro. Só que o cargo é permanente. O cargo vai ficar aí e vai mudar a história da sua vida. Então, é um consenso. Você conversar, você chegar aí no denominador comum com a sua família. E entender que essa mudança não vai ser só para você, vai ser para a família inteira. E vamos juntos nessa, pessoal. Está aqui o nosso curso, né? Tipei. Vou mostrar aqui para vocês o curso. Esse nosso curso, ele está com seis bônus. E, com certeza, pessoal, aprovamos muitos alunos, muitos. Aprovamos diversos alunos nos concursos anteriores. E esse não vai ser diferente. Eu tenho certeza disso. Que se você fizer aí o seu investimento, estudar, ter determinação, foco, parar de inventar coisas, tem que dar a solução. Não adianta. O problema existe, a gente tem que encontrar a solução. E, com uma conversa, tudo se resolve, pessoal. Porque isso aí vai mudar tudo na sua vida. É uma estabilidade financeira. Enfim, você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Então, pessoal, vamos juntos. Não espere sair o edital. Antecipe seus estudos, porque isso vai fazer toda a diferença na sua prova. É a experiência que nós temos aqui. Quando sai o edital, é um desespero. Só que a ideia é que você antecipe os seus estudos. Ainda mais você que tem dificuldade com a matemática. Legal? E agora, vamos ao nosso depoimento. Depoimento? Não, o depoimento já foi lá na frente. Vamos à nossa mensagem. E já ia até esquecendo também. Estou ficando meio doido. Ah, Marcão, quero comprar. Como é que eu faço? Está tudo aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Na descrição do vídeo tem o link do curso de Pay. Tá? Tem o material da aula, o link do curso. E tem também as nossas redes sociais. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. que está aqui na descrição do vídeo, nossa central de atendimento. Legal? Agora, vamos lá. Hoje, você acha cansativo. Mas, mais tarde, receberá recompensa por todo esse tempo que passou eu estudando. Pô, isso é muito legal. Essa mensagem é muito legal. Hoje, você acha cansativo. Né? O sofrimento, pessoal, ele é temporário. E o cargo é permanente. Vai acabar. Não há vitória sem sacrifício. Uma hora vai acabar. E você vai, ó. Tua vida vai, ó. Decolar. E você, como eu sempre falo aqui, vai poder dar uma qualidade de vida melhor pra sua família. Legal? Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato com a gente. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um forte abraço.